Então se você tem sudorese nas mãos, taquicardia, insônia, disfunções sexuais, dores no seu estômago ou no peito, talvez você tenha um quadro de ansiedade que possa estar criando todos esses sintomas psicosomáticos e até impedindo você de viver a sua vida de uma forma realmente grandiosa. Então o meu nome é Renata Reginato, sou psicóloga clínica há 29 anos, atendo no meu próprio consultório, atuo como psicóloga em Blumenau, Joinville, algumas cidades de Santa Catarina, São Paulo, mas o meu trabalho é realmente ampliado mais em Curitiba, Paraná. Então eu venho aqui hoje compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, São mais de 3 mil pessoas atendidas e a minha especialidade é justamente estresse, ansiedade e depressão. Eu trabalho e procuro ajudar as pessoas a se curarem do estresse, ansiedade e depressão com a hipnose ericksoniana, que é uma ferramenta de trabalho que abrevia muito o processo terapêutico. E por que eu falo os três juntos? Porque didaticamente nós até tentamos separar o que é depressão, o que é ansiedade, o que é estresse, mas na verdade é como se fosse uma espiral, sabe? Então a pessoa fica nessa espiral, ansiedade, estresse, depressão, depressão, ansiedade, estresse. E se não for feita uma intervenção com uma ferramenta como a hipnose ou um processo de psicoterapia com um psicólogo clínico, esta pessoa vai ficar presa nesta espiral. E às vezes ela até consegue superar uma dessas fases, mas ela pode fazer, por exemplo, uma síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma desordem de ansiedade, é um dos quadros que eu tenho recebido mais ultimamente, em maior quantidade, né? Então assim, quando eu vejo uma pessoa com síndrome do pânico chegando, eu penso, ah, lá vem gente boa. Por quê? Porque geralmente a pessoa que faz a síndrome do pânico, que é uma desordem de ansiedade, ela é uma pessoa muito comprometida com as situações, com as pessoas, ela é muito certinha, ela sempre quer fazer o correto, fazer o certo, né? Muito honesta. Então quando essa pessoa que tem esse perfil de personalidade sofre algum trauma ou alguma desordem na vida real dela, ela entende que ela não deu conta daquela situação traumática da realidade dela, e ela acaba fazendo uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico seria já um estágio mais avançado desse tripé ali que eu falei pra vocês, estresse, ansiedade e depressão, né? Então eu recebo pessoas em real sofrimento, não é? Elas às vezes estão com suas vidas paradas, paralisadas, por conta da ansiedade, e o meu trabalho realmente tem abreviado muito esse sofrimento, porque a pessoa que está com ansiedade, ou com angústia, ou com tristeza, a ansiedade dói, sabe? A ansiedade, a tristeza dói, né? Então isso, a pessoa chega realmente arrebentada no meu consultório, e a forma que eu tenho de ajudar é com a minha experiência, não é? Então, quero ainda compartilhar com vocês que nós, ocidentais, não respiramos direito, não é? Então o que acontece? Toda essa ansiedade, essa agonia que às vezes a pessoa sente, ela fica presa aqui nesta região do corpo. Por que ela fica presa nessa região do corpo? Porque aqui nós temos um osso chamado externo, esse osso, ele segura as costelas, para que as costelas elevem os nossos pulmões, para que a gente possa respirar. Como nós, ocidentais, não respiramos direito, então essa dor fica parada aqui, né? Às vezes a pessoa até acha que ela está tendo uma angina, que ela está tendo um infarto, ela vai para o médico, ela vai para o pronto-socorro, achando que está morrendo, e não é nada disso, isso é apenas uma questão psicossomática, ocasionada ou originada por uma crise de ansiedade. Só porque não respirou de uma forma expandida, às vezes a sua vida inteira. E por que a respiração é tão importante? Porque quando nós respiramos e abrimos esta região aqui, nós elevamos a nossa autoestima, numa visão psicossomática, nós abrimos isso aqui, respiramos melhor, então nos sentimos mais, com a autoestima mais elevada. E também oxigenamos o nosso cérebro, mandamos moléculas de oxigênio para o cérebro. E quando nós mandamos moléculas de oxigênio para o cérebro, que é a função da respiração no nosso organismo, nós nos tornamos mais criativos, deixamos de ter problemas de concentração, problemas de memória, problemas de insônia, porque, na verdade, uma coisa encadeia a outra. A pessoa que dorme mal, ela certamente terá uma memória deficiente ou deficitária, porque ela deixa de mandar oxigênio para essas regiões aqui do cérebro, que são os lobos temporais, onde estão situadas a memória, seria a sede da memória. Então, a pessoa não respira direito, não manda oxigênio para esses lobos temporais, consequentemente, ela vai ter problemas de memória, ou ela vai ter problemas de concentração mesmo, que é uma das coisas que mais se fala, ou já a pessoa tem déficit de atenção. É gente demais com déficit de atenção, então isso precisa ser revisto, e esse déficit de atenção pode ser corrigido com uma respiração realmente expandida. Hoje nós temos várias técnicas de meditação, até o mindfulness, que é uma técnica onde a gente pode ensinar a pessoa a se tornar mais presente, ou seja, ela está consciente das coisas que ela está fazendo. E, consequentemente, se ela está consciente, ela consegue respirar melhor. Ainda falando sobre o timo, que é essa glândula que nós temos atrás, do nosso osso externo, existe um que participa diretamente da produção de anticorpos e da elevação do nosso sistema nervoso, perdão, do nosso sistema imunológico. Então, nós temos um exercício que podemos fazer todos os dias de manhã, que é dar batidinhas suaves e gentis aqui nesta região, para ativar este timo. Então, quando a gente ativa este timo, que é esta glândula importantíssima do nosso organismo, nós expandimos a nossa energia vital, expandimos o nosso sistema imunológico e nos tornamos pessoas mais energizadas, mais vivas. E, quando nos tornamos pessoas mais energizadas e mais vivas com consciência, isso baixa a ansiedade. Então, esses eram alguns dados que eu gostaria de compartilhar com vocês, como forma de, talvez, levar essa minha experiência de consultório para pessoas que realmente precisem, estejam até em quadros agudos de ansiedade e de sofrimento por causa dela. Música 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 Música